ElecTV vai mostrar pra vocês o que a Secretaria de Cultura fez aqui, fez uns painéis bacana mesmo mostrando a história de Mucambo com fotos, vamos lá, vamos mostrar, somos cultura, arte e memória, vamos lá, aqui é o nosso julho, nosso orgulho, festejo de Mucambo 2022, felicidade para todos, olha só, aqui é a cidade de Mucambo, alô Mucambo, Mucambo, olha aqui ela atualmente, que bacana né, vista aérea da cidade de Mucambo 2022, que bacana, pois é, então tem aqui ó, vamos ver, edificações históricas né, unidade mista de saúde Maria Canuto, hoje hospital municipal senador Carlos Gereissat, olha só como é que é né, agora é o hospital né, aqui ó, praça do mercado público municipal, Que interessante né, em tempos áureos, áureos, é bacana isso, áureos, porque hoje não é mais tempos áureos não, a casa localizada tá aqui ó, na comunidade de Pedra de Fogo, que pertence ao saudoso ex-prefeito Rafael Cláudio de Araújo, hoje pertence à família Alberto Mello, tá aqui ó, A discesse da casa paroquial em construção, na foto Monsenhor Domingos conversando com os operários na década de 50, que interessante, a imagem da virgem de Fátima Eguida, na administração do prefeito Gerardo Azevedo, 1955 a 1958, aqui a usina de Beneficiamento de Produtos Agrícolas, tá aqui ó, que pertence ao senhor Rafael Cláudio de Araújo, aqui que tem, primeira fábrica de produtos suínos do senhor Rafael Cláudio de Araújo, Era um empresário né, mexia com porco, com suíno, Grêmio Recreativo de Mucambo, funcionou de 1953 até o início dos anos 2000, teve muita festa, muito baile, formatura, debutante né, olha só, a casa paroquial aqui ó, onde mora o padre Ribeiro hoje, tá aqui ó, em 1953, 53, está aqui ó, como ela era né, e nos dias atuais, aqui a igreja matriz de Mucambo, ó, antes da construção da torre, torre ó, não tinha torre não né, e aqui o centro recreativo do padre Severiano, entre as décadas de 50 e 60, hoje está à venda né, quem tiver dinheiro aí ó, fazer especulação imobiliária né, opa, que que é isso aqui, hehehehe, chapéuzinho hein, pois é, vamos continuar aqui né, edificações históricas, olha só, essa casa aqui, estilo Bangalô, típica dos anos 50, que pertenceu ao senhor José Amilcar Araújo, e hoje pertence ao senhor Benedito Alcântara, tá aqui, família Belim, hotel municipal de Mucambo, erguido no final da década de 70, hoje em dia é a Secretaria de Saúde né, patronato Dona Lindóia, fundada em fevereiro de 1963, tá aqui ó, hoje em dia já tá reformada também, casa que pertenceu ao senhor Lourenço Pereira, personagem ilustre, que deu início ao desenvolvimento territorial do nosso município, local onde foi celebrada a primeira missa de Mucambo, olha só que interessante né, antigo prédio da prefeitura, tá aqui ó, municipal de Mucambo na década de 80, hoje Secretaria de Cultura, Banco do Brasil, biblioteca municipal, tá aqui ó, casa onde morou o líder político José Cláudio de Araújo, tá aqui a casa dele, posto telefônico, epa, quer ligar pra quem, da Tele Ceará que funcionou durante as décadas de 80 e 90, posto telefônico, antiga rua Rio Branco, que posteriormente passou a ser chamada da rua, de rua Prefeito Gerardo Azevedo em sua homenagem pelo fato do mesmo ter residido na casa esquerda, só que a casa esquerda não tem, cadê a casa da esquerda, tirar a foto da outra casa, não é verdade? Vamos lá, opa, tudo bem senhor? Eita tia Peluzinho também? Pois é, registros da nossa gente, antigo transporte misto utilizado para locomoção entre Mucambo e região, tá aqui ó, ê caminhãozinho antigo hein, aqui já tem uma uma lotação né, um ônibus mais recente, da década de 70 também, é isso mesmo, ônibus que pertenceu à empresa no Cambo Limitada, de propriedade do senhor Antônio Ferreira Portela, funcionou de 70, tá aqui ó, a 1994, e alguns funcionários tá aqui da mesma, tá aqui ó, vocês reconhecem alguém aí? Ê quem trabalhou lá? Sala de aula antiga, com aulas de catecismo por uma das irmãs do Patronato Dona Mindóia, a minha filha, que hoje tem 12 anos, estudou quando era pequenininha lá no Patronato, só que olha só antigamente como era né, a criança sem camisa, os bancos duros né, rústicos, sala de aula no ginásio municipal de Mucambo, só que hoje é, o ginásio é estadual né, regida pela professora ex-prefeita Vera Lúcia Guerra de Azevedo, tá aqui ó, Lourenço Pereira, esse senhor aqui ó, primeira personalidade a se instalar em Mucambo, faleceu em 1922, quer dizer, tem um século isso né senhor Lourenço, opa, ex-líder político, tá aqui ó, de Mucambo, José Cláudio Araújo e a esposa, Francisca Azevedo, de Araújo né, tá aqui, turma do Patronato Dona Mindóia em 1968, você tá aí nessa foto aí senhora, que legal, turma do Patronato Dona Mindóia, pois é, vamos lá, opa, mais um aí, vocês são de turma aí, que legal, de chapéu também, aqui registros da nossa gente, vamos ver, olha só, bacana né, desenhando aqui as pessoas, Mucambeços que fizeram